E aí, tudo bom? Meu nome é Zaku Mota e eu quero te mostrar como é possível você criar sites dinâmicos utilizando o JetEngine, que é um plugin da Google Block. Não é para você sair da mesmice aí dos sites do WordPress que muitos pensam que é só para blogs. Você pode criar um campo dinâmico, pode criar um post-type dinâmico, fazer com que ele seja apresentado ali no front-end para as pessoas terem o acesso e uma visibilidade mais personalizada, mais profissional. Quer aprender como fazer campos dinâmicos e um post-type dinâmico utilizando o JetEngine? Então, vem comigo. Olha só, esse aqui é um site da própria Google Block, é um template, né? E ela vende aí quando você adquire o plugin dela. Inclusive, se você quiser o plugin Google Block, oficial, vou deixar o link na descrição. Bom, então vamos lá. Como criar, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Quantos passageiros? Para você poder preencher, você vai criar um site, por exemplo, de aluguel de carros, como é esse caso aqui. E aí você precisa preencher quantos passageiros, bolsa grãs, porta-malas, né? Clones por litro, quantas portas, a transmissão, esse tipo de coisa, né? Uma descrição e a galeria de imagem. Como fazer isso, né? Na verdade, isso aqui é um post-type. E dentro do post-type, você tem campos dinâmicos, que puxa essas informações do post quando você insere lá no WordPress, tá? E como fazer isso? Bom, eu vou mostrar aqui. Eu já estou com esse site instalado, tá? Esse site aqui, ó. Criar o top. Só para exemplo, para a gente fazer essa aula e dentre outras também. Ó, eu vou baixar aqui. Eu já estou no Google Block, tá? Eu adquiri. Vou deixar o link para você também, se você quiser adquirir, para fazer esse tipo de site mais avançado, tá? Jet Engine 3.0 Download. E aí, eu vou lá agora no meu site. Vou subir ele aqui. E vou instalar. Eu vou gerar uma licença em off. E agora eu volto. Estão me vendo grandão agora no meio de uma bola. E se eu ativar aqui para aquele domínio, eu posso colocar... Essa minha licença, eu posso colocar quantos sites eu quiser. Então, eu vou adicionar aqui mais esse site. Já ativei, né? Vou atualizar aqui o Elementor Pro logo. Apesar que nós nem vamos usar o Elementor Pro agora. Porque eu vou ser bem claro com vocês. Eu quero explicar a funcionalidade do Port Type. E dentro do Port Type, esses campos dinâmicos. Para você entender como funciona a criação de um site dinâmico, tá? Vou vir aqui no Google Block. Licença. Vou adicionar a licença e vou ativar a minha licença. Pronto. Automaticamente, todos esses plugins aqui. A licença ficou ativa para eles. Se eu quiser, eu posso instalar. E se eu quiser, eu posso utilizar todos esses plugins. No meu caso, está o Jet Engine mesmo. O resto é resto, tá? Quando eu venho aqui em Jet Engine, eu tenho que ligar algumas coisas, né? Que eu vou utilizar. Custo Post Types. Slide Gallery. For Dynamic Field Widget. E só. Aqui também tem outras opções aqui embaixo. Mas nós não vamos utilizar nenhuma delas, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, nós temos que criar um Post Type. Como eu disse, Posts é um Post Type. Mas nesse caso aqui está sendo usado para o Blog. Vamos criar um específico para esse tipo de Post aqui. que seria o carro para alugar. Tá bom? Então, vamos lá. Post Types. Criar novo, né? Adicionar novo. E aqui, qual Post Type Names? No caso aqui, Carros, né? Seria o Post Type para adicionar carros para alugar, né? Aí o Slug, ele pega o mesmo ali. E pronto. Aqui nós temos os Levels, tá? Se você quiser traduzir aqui, ó. Colocar adicionar novo item. Como que você quer? Add New. Adicionar novo aqui. New ou novo, né? Você pode pôr novo. Add novo. Quer adicionar novo, né? Pode pôr assim. Addict. Adicionar novo. Adicionar novo também aqui. Singular name. Carro. Novo item. Novo. Editar item. Edit. Editar carro, né? Porque eu já coloquei aqui o nome é carro. Aí aqui, automaticamente, ele já pega, ó. Quando você clica fora e coloca adicionar novo carro. Adicionar novo carro. Ó, clica fora. Ó, adicionar novo carro. No caso aqui é novo item, né? Mas tá tranquilo, é isso mesmo. É visualizar carro. Todos os carros. Procurar por carros. Aqui é pai, né? Deixa parente mesmo. Parente carros. Você pode ir adicionando, né? No Fold Trash. E aí você vai adicionando aqui, porque ele vai... É meio... Não é nem traduzir, né? É pra você personalizar mesmo do jeito que você quer. Tá? Imagem, destaque, ó. Imagem, destaque. Você vai colocando tudo aí, tá bom? Se você quiser personalizar. Se você deixar aí branco, ele vai utilizar o que é padrão mesmo, tá? E aqui embaixo, Advanced. Você não precisa mexer em basicamente nada. Se você coloca hierarquia. Se você for utilizar, por exemplo, páginas, né? No nosso caso aqui é Port. Não vai precisar. E se você quer o editor e o título. Eu quero só o título. Tá ok? Deixe ícone. Você pode escolher aqui o ícone. É aqui, né? Vai ficar aqui na esquerda, tá vendo? Pô, se não tem esse pin aqui. Mídias, não tem essa imagem aqui de mídia. Por exemplo, nesse caso aqui, nosso de carro. Eu vou colocar aqui esse vezinho só pra dizer que é diferente. Tá ok? Pra você ver. E pronto. Eu vou adicionar no Postal. E ele apareceu aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Carros. Olha aqui. É lógico, pô, maiúsico, bonitinho, né? Eu fiz na zoeira aqui. Vamos ver se você descer aqui, se tem mais alguma coisa. Aqui em MetaField são os campos. Olha só. Se você vir aqui em Carros. Adicionar Novo. Só tem um título. O que você vai colocar aqui? A imagem do carro? Como é que você vai colocar o título do carro? Dentro de outras coisas. Né? Não tem como. Então, nós vamos vir aqui lá no Jet Engine. Post Types. Dentro de Post Types. Vamos entrar agora em Carros. Agora tem um, né? Vou editar. E aqui dentro, MetaField. Primeira coisa que nós precisamos é o quê? O título, né? Qual é o carro? Nome do carro. Então, lá, eu vou colocar aqui o nome. Nome, né? Do carro. Automaticamente, ele vai escrever aqui o nome do carro. Eu desligo, né? O tipo de objeto. É um texto. É um campo. Ele é uma tab, né? Que é aquelas partes, né? As abas, acordeões, ponte. Não. Isso é um campo mesmo. Field Type. Ele é um tipo de texto, né? Se você quer uma descrição, aqui é a largura. O resto é tudo certo. Se você colocar aqui, ó. Insira. Por exemplo. Honda. Honda Civic. Por exemplo, é um exemplo de título, né? Esse aqui é só para ficar escrito, para a pessoa ter uma ideia do que vai escrever naquele campo. E eu vou adicionar novo. O segundo seria o quê? O ano. Né? Ano. Eu vou colocar aqui ano. E ele já preenche aqui embaixo. Tudo a mesma coisa, tá? Só que no caso aqui, ele não é um texto. Ele é um número, né? Número. Pronto. Aí, valor mínimo, acima de 2018. Não quero carro mais antigo que isso. Então, se você for colocar um carro abaixo de 2018, ele não vai aceitar. Esse é um exemplo, tá? Mas não vou deixar nada não. A pessoa escreve o que ela quiser. Olha só. Vou te interromper aqui rapidinho, para te trazer um dia que vai valer muito a pena. Se você está insatisfeito com a sua hospedagem de sites, ou se você quer criar um novo projeto, eu indico, sem sombra de dúvidas, a hospedagem de sites Hortiger. Por que eu indico? Porque eu uso. E também porque ela disponibiliza, dependendo do plano que você contratar, que são os mais em conta, que eu conheço até hoje, você tem SSL grátis, domínio grátis por um ano, e-mails grátis, ou até 100 sites em uma única hospedagem. Um dos maiores benefícios é que você tem um servidor Lightspeed, que são perfeitos para o WordPress. E se você usar o cupom MESAKIMOTA, você ainda disponibiliza demais desconto ainda para a sua contratação. E, é claro, tem suporte todos os dias do ano, e mais, você tem garantia de 30 dias. Caso você não goste, você pode estar pedindo seu dinheiro de volta. Então, acesse o link na descrição e não esquece do cupom MESAKIMOTA para mais desconto. Máximo, valor, valor, step, valor e não, descrição, não, não, tudo isso aqui você pode deixar assim. Aqui, o valor, 2022. Vou deixar pré-escrito isso aqui. A pessoa pode mudar, é claro. Tá, vou dar update. E vamos ver agora. Carros? Ó. Tá vendo que aparece todos os carros e adicionar um novo carro? Vou adicionar um novo. Agora já aparece o título, ó, título. E aqui, já vem escrito, ó. Mas você pode mudar. Por exemplo, Honda Accord. Faz novo, meu jeito aqui de colocar aqui. Ficou ruim, viu? Não consigo digitar direito agora. Honda Accord e o ano 2018. É só um exemplo, tá? Ó, já temos dois itens agora que você pode modificar e adicionar no seu post type. É, são dois campos, né? Então, vamos post type de novo. Vamos sair. Vou editar. E vamos adicionar mais outros, né? No caso aqui, ó, passageiros, né? Número de passageiros. Vou colocar aqui passageiros. E ele vai preencher tudo. No caso aqui é um número. O resto tá tudo certo. Bom, passageiros. Bom, os carros têm no mínimo dois passageiros, né? Carro com menos de dois passageiros, nunca vi. O máximo aqui, seis portas, né? Acho que isso no máximo é cinco portas. Mas eu vou deixar seis. Pronto, o resto tá tudo certo. Algum valor aqui pré-definido? Não. Eu vou... Eu vou deixar aqui quatro. Cinco, né? Porque geralmente é cinco. E vou adicionar outro meta campo. Meta field, né? E assim, da mesma forma. Quantas portas? Portas. Número de portas, né? Aqui é field também. Aqui também é número. E o resto tá tudo certo. Opa, portas eu acabei de fazer, não? Não. Número de passageiros. Agora, número de portas. Mesma coisa, né? Mínimo valor, portas. No mínimo, duas portas, né? No máximo, seis portas. Ah, eu acho que é cinco portas, né? Um cara não tem mais que cinco portas, não tem? Sei lá. Descrição e um valor. Quatro portas. Carro, quatro portas. E o resto tá tudo certo. Vou adicionar um novo campo. Seria aqui... Porta-malas, né? Capacidade de porta-malas. Deixa eu abrir assim. Porta-malas. O resto tá tudo certo. Ele é um field também. Só que ele é um número também. Tudo bem. Mínimo valor. Porta-malas, não tem mínimo, né? Nem máximo, não sei. Isso aí vai depender do carro, né? Mas um valor de full, por exemplo, 360 litros, né? Deixa eu ver se ele tem alguma coisa aqui, ó. Seria aqui, por exemplo, 360 litros, né? Um exemplo. Aí vou adicionar um novo aqui. Porque esses aqui... Vamos adicionar todos, né? Depois a gente vai vendo como fica. Aí aqui visão geral, né? Já é um novo campo, mas é a mesma coisa, né? Você pode colocar tudo na lista. A gente só separa quando vai colocar aqui no front-end, né? Então, não precisa separar em nada aqui. Cor. Cor. Do exterior. Eu não entendo, né? Cor do exterior, cor do interior. Nada a ver isso aqui. Aí aqui tem uma coisa interessante. Ele é um texto, sim. Você pode... A pessoa pode digitar, né? Quando for inserir, por exemplo... Ah, é preto. Não é. Preto. Porém, você pode definir algumas cores, né? Geralmente, as cores de casa são bem padrão. Você pode vir aqui, ó. Em vez de texto, você colocar alguma coisa para selecionar. Por exemplo, checkbox. Checkbox, não. Tem que ser esse rádio ou alguma coisa assim. Ó, select. Vamos selecionar um deles. Qual? Primeiro. Preto. Aí aqui, próximo. Branco. Vou só colocar algum só para você ver, né? Branco. E prata. E prata. Pronto. Todos esses três aqui terão opções lá na hora de inserir. Vamos ver como é que fica? Deixa eu terminar aqui. Depois que você faz isso aqui, ele dá algumas opções. Eu estou pulando algumas opções porque não são necessárias explicar agora, tá? Então, não há necessidade. Pronto. O resto de tudo, ó. Eu vou update. Se você vir aqui em carros adicionar novo, aqui o título, né? No carro. Título seria aqui Honda, sei lá. Honda Accord. Aí aqui seria Honda Accord também, né? Aí aqui o ano. Será que você escolhe o ano? Passageiros. Quatro passageiros. Portas. Número 4. Porta-malas 360 litros. Não, esse aqui é 450 litros. Cor do exterior. Aí a pessoa escolhe qual a cor. Só que aqui não está mostrando qual a cor, né? Então, vamos ver lá. O que está acontecendo? Jet Engine. Push Type. Vamos ver no Push Type. Vou entrar aqui para editar ele. E aqui, ó. Cor, né? Vamos ver o porquê que está acontecendo aquilo lá. Vou colocar aqui. Né? Vou preencher aqui embaixo. Pode ser que ele não reconheceu. E... Placer Holder. Não precisa. Múltiplos não. Descrição. Field. É requerido? Sim. É obrigatório. Tá. Ok. Vou atualizar. Aqui vou atualizar com F5. Vou... Aqui. Agora apareceu. Tá vendo? Preto. Branco. E prata. Tá bom? Cor do exterior. Vamos lá. Vamos continuar. Novo Meta Field. Seria o quê? É a transmissão. Esse cor do interior, cor do exterior, não tem nada a ver, né? Interior, a cor tanto faz. Transmissão. No caso aqui não é transmissão, né? Aqui é tração. Eu vou colocar aqui tração. Opa. Aí a tração também, só a gente... Eu acho que três tipos, né? 4x4. É... Que é esse de AWD, né? Ou... Ou... Dianteira ou traseira, né? Então você pode colocar aqui, ó. O mesmo que nós colocamos ali. Pra selecionar um, né? Pode escolher também esse outro tipo aqui, ó. Checkbox. Só que checkbox é dois tipos, né? Se você selecionar mais de um campo. Então nesse caso aqui seria o rádio ou select. Vou pôr select, que é mais padrão. Eu acho legalzinho. Aí eu vou colocar AWD, né? AWD. Aí mesma coisa, vou colar aqui embaixo. Vou adicionar um novo. Vou colocar dianteira. Aí copio e colo aqui embaixo. E um novo campo, que seria traseira. Traseira, tá escrito certo? É com S, né? Pronto. Aí eu vou dar um update. O próximo aqui seria a transmissão. São vários tipos de transmissão também. Eu vou adicionar... Ah, ele é... Tudo obrigatório, tá? É requerido? Sim. Vou adicionar um novo aqui. É transmissão. Se for criar um site, por exemplo, de aluguel de carro. Nesse caso, né? Você pode colocar o campo que você quiser. Tá? Pra editar. É muito legal isso. Transmissão. Transmissão, geralmente... Tem vários tipos de transmissão, né? Não sei. A pessoa escolher um ou ela mesmo escrever. Tem transmissão automatizada, né? Transmissão manual. Tem vários tipos de transmissão. Eu vou colocar esses dois, tá? Só pra... É só um exemplo mesmo. Você pesquisa direitinho e vê qual que você vai colocar. Nesse caso aqui, eu não vou colocar select, não. Vou colocar esse rádio só pra você ver. Adicionar novo? Ó, automática. E aqui eu vou copiar e colar, né? E o outro manual. Pronto. Só isso aí. Pra saber. Se o carro é manual automático, né? Só isso. Pronto. Aí aqui é requerido? Sim. Né? Obrigado. Opa. Quick Support. Cadê? Aqui não tem a opção de se ele é requerido, não. Bom. Era pra ter, né? Mas beleza. Depois que a gente salva, aparece um monte de função aí. Retenão. Ok. Vamos adicionar um novo campo. Nesse caso aqui, é capacidade do motor. Cilindrada, né? Adicionar um novo campo. Cilindrada. E seguir tudo. É pra pessoa que vai adicionar o... O carro, no caso, pra lugar. Então, o que acontece? E também, quando for pesquisar, né? Nesse caso aqui, a pessoa tá vendo aqui. Ela pode analisar, pode pesquisar, se você voltar pra home lá. Então, tudo isso vai ser utilizado nesses campos. Cilindrada, ele é um campo? Sim. Só que ele é um número, né? Ele é um número. Quantas cilindradas? Sei lá. Tem aqui, ó. Um exemplo, né? De que o valor, por exemplo, é 1.600 cilindradas, né? Ou botar aqui 1.6. 1.6 cilindradas. Alguma coisa assim, só pra ele entender como que é pra escrever. Nesse caso, é mais indicado não colocar ponto. Coloca 1.600 cilindradas. E vou salvar aqui, ó. Update. Vou dar um atualizar. 5. Vamos ver se muda alguma coisa aqui. Cilindrada. Show. Quick. Defoe o valor. É. É tudo certo. Mínimo. Máximo. Ok. Depois da cilindrada, qual o próximo campo? Você já tá entendendo como funciona, né? Eu tô mostrando só como criar o post type e os fields, ou seja, os campos do post, porque esse aqui é a parte mais delicada, digamos assim. Isso aqui e a pesquisa. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a pesquisa, né? Se você quer, é claro. Deixe nos comentários. Se você quer que eu crie um site completo, deixe nos comentários. Eu posso fazer também. Tipo de combustível. Legal. Vamos lá? Tipo de combustível, né? Vou colocar só assim, ó. Combustível. Combustível, ele é um field? É um field. Eu vou colocar o quê? Field type. Tipo de combustível? Eu vou colocar aqui pra selecionar? Não. Eu vou colocar... É select mesmo. Qual o tipo de combustível? Existem vários, né? Gasolina. Ixi, aqui vai ter vários, né? Não vou colocar todos não, porque senão... Né? Álcool. Tem o... É meio que o híbrido, né? Entre álcool e gasolina, mas é flex. Flex. Pronto. Esse é o nome exato. E tem o outro também, que é elétrico, né? E tem o outro que é híbrido elétrico. Né? Híbrido. Vou colocar aqui. Híbrido. Que hoje em dia tá na moda. Quem quiser me dar um, eu aceito, viu? Híbrido. Que é o carro com o combustão mais... Mais elétrico, né? Pronto. Esses campos tá aí. Ele é requerido? Sim, ele é requerido. É obrigatório. Placeholder, não. É múltiplo. Não, somente um. Pronto. Fechamos aqui essa parte. Qual é o próximo? GPS. Sim ou não? Olha que legal. Isso aqui é bom pra gente estudar, né? Adiciona um novo. GPS. Ele é um field. GPS é sim ou não? É um field. Porém, ele é essa opção aqui, ó. Deixa eu ver se tem essa opção de sim ou não. Switcher. Switcher. Você coloca pra um lado ou pro outro. Sim ou não, né? Descrição. Field. Pronto. Somente isso. Eu vou atualizar aqui, ó. Vamos vir aqui agora. Vamos atualizar isso aqui pra gente ver como é que fica adicionar um novo carro. Aqui é o título do carro. Aqui é o carro e tal. Aqui é o ano. Quantos passageiros. Quantas portas. Aqui é o porta-malas, né? Aqui é a cor. Ele é branco. Tração. Dianteira. Não, tração traseira, né? Transmissão. Manual ou automático? Ou, né? Não é E. É ou. Nesse caso aqui, automática. Cilindrada. 1600. Não, ele é 3000 cilindradas. Esse carro aqui é potente. Combustível dele. Ele é um híbrido. Ele é GPS. Tem sim ou não? Ligado é sim. Fechado é não. Tá? Então, ele é sim. Ele tem GPS. Você pode pôr várias coisas. Teto solar? Sim. Várias coisas, tá? Por exemplo, teto solar. Ah, vou ensinar outra coisa aqui, tá? Esse último aqui, ó. Você viu pra excluir. Como é que é, né? Esse último aqui, eu vou até fechar ele, ó. GPS. É a mesma coisa, né? Desse outro aqui, ó. Eu quero colocar se tem ar-condicionado. O que acontece? Eu duplico ele. E aqui eu só mudo, ó. Ar-condicionado. Viu? Como é fácil trabalhar com esse Jet Engine, né? Aí aqui eu copio, colo aqui. Isso não pode ser em maiúsculo, né? Ar-condi. Ah, acho que tem um traço, né? Ar-condicionado. Alguma coisa assim. Beleza. Aqui vai ficar tudo junto. Ele é um campo. Switch. Tá tudo certo. Tá? Sim ou não. Vai ter assim. Sim ou não. Então, se tiver sim ou não, basta você duplicar. Por exemplo, teto solar. Eu vou dar uma incrementada aqui. Teto solar. Panorâmica. Aí eu clico aqui. Ele já coloca certinho. Tudo certinho. Opa. Perdão. O que que eu fiz? Era pra duplicar, né? Duplico o ar-condicionado. E aí, coloca aqui. Aqui você apaga, ó. Clica aqui. Pronto. Passo pro próximo. Opa. É porque quando ele tá copiado, você tem que apagar tudo, ó. Clica fora. Cola. E aí sim, quando você clicar aqui, ele escreve. Ou você pode escrever também. Só não pode isso aqui, ó. Né? Você viu que tava com um c-complex aqui, né? O resto tá tudo certo, que é switch. Ok? E eu vou dar update. Quando você vir aqui adicionar. Olha só. Agora tem várias opções, tá? Que você pode colocar, ó. Teto solar panorâmicos. Sim ou não. Ar-condicionado. Sim ou não. GPS. Não, não tem GPS. Aí aqui o tipo de gasolina e etc. Como eu esqueci desse aqui, eu vou colocar agora consumo, né? Consumo. Eu vou adicionar aqui. E é bom que nós vamos aprender uma nova coisa, ó. Meta, field, consumo. Clica aqui e ele já põe. Né? O consumo, ele é em, por exemplo, sei lá. Faz 8 km por litro. Né? Então, ele é o quê? Um texto, né? Um número. Mínimo, máximo, step, descrição, field, decovalor. Por exemplo, ele faz o quê? 12. 12 km por litro. Por que que eu não põe aqui km barra L? Porque isso aqui nós vamos colocar, quando nós for criar, isso aqui, ó. Cadê? O campo aqui. O campo não, né? Quando for exibir o campo. Nesse caso aqui, coloca litro por quilômetro, alguma coisa assim. Quilômetro por litro, né? Tá bom? Pronto. Vou dar o update. Falta o quê aqui? Mais nada, né? Eu falei... Ah, descrição. Eu falei que ia explicar uma coisa. Olha só. Esse aqui, eu esqueci, né? Ele deve ser depois de porta-malas, né? Então, eu vou arrastar ele. Clica aqui aí, arrasta. Ó. Pra onde você quiser. Porta-malas. Consuma depois de porta-malas. Pronto. Viu como é simples? E agora eu vou adicionar um novo, que é descrição. Ó, descrição. Descrição ou detalhes, né? Você põe o que você quiser. Aqui é um field também, só que em vez de texto, é isso aqui, ó. Text área. É uma área maior pra texto, tá? E aí, o resto tá tudo certo. É requerido, sim. Opa. Vou apagar, sim. Update. Vamos ver se tá faltando mais alguma coisa? A galeria. Galeria. Olha só que legal. Vou adicionar aqui, hein? Galeria. É aqui field? Sim, ele é um field. Tipo, gallery. Vai tá aqui, ó. Gallery. Cadê você? Ó, gallery, tá? Formato. Você pode escolher o formato. Pode botar aqui media URL, né? Descrição. E isso que eu vou falar agorinha, tá? Que que é esse field, which. E show API hash, condicional log, lógico? Não. Ele já é inteligente. Ele já vai calcular um monte de coisa, já vai colocar pra nós aqui. Ó. Quando você desce aqui agora, você tem GPS, né? Acondicionado. Teto solar panorâmico. Descrição. Tá vendo que é um campo maior do que um texto simples? E galeria. Você escolhe aqui as imagens, tá? Bem legal. E vamos descendo aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem, ó. Seguindo gratuitamente. Sem taxas. Não, isso aqui é outra coisa, né? Isso é outro detalhe. Tá bom? E nós temos aqui a imagem do produto. Ou seja, a imagem do produto. É, no caso, a imagem do carro a ser alugado, né? Que é o primeiro item. Vamos adicionar? Clica aqui. Coloca imagem. Aí, ele é um campo, sim. Aí, aqui você põe mídia. Ó, média. Tá? O formato. Mídia URL. E descrição. Fluid. Pronto. Somente isso. Update. Post. Tá ok? Agora, quando você vem aqui e atualizar, você tem todos esses campos. Só que a mídia, ela é o primeiro, né? A imagem aqui é o primeiro. Então, vamos arrastar ela lá pro início de tudo. Né? Vamos arrastar ela lá pra cima. É, eu vou deixar aqui. Aí, eu rolo pra cima, ó. Dei imagem. Imagem. Ela é o primeiro, né? Ela é antes ainda do nome do carro. Vem a imagem. Tá? Update. Post. E agora, eu vou fazer isso aqui e atualizar. E olha só. Imagem. Já escolhe a imagem. Tá? E vai fazendo todo o resto aqui que nós já vimos também. E aqui é a galeria de fotos. Por quê? Porque depois que você preencher, você vai ter condições de criar um front aqui, né? Pra mostrar aqui, por exemplo, desenha desse jeito aqui. Bonitinho, com essa fonte. E você carrega dos que você vai adicionando. Vamos adicionar um pra testar? Bom, vamos adicionar aqui um novo, então. Vou dar um adicionar 5 pra atualizar. Tá? Ronda. É porque se adicionar um novo carro aqui, esse título, ele é interno, tá? Ronda. Opa! Ronda Accord. Aqui o título, né? No caso aqui, em específico, esse aqui é o Ronda Accord e híbrido. Ó, o nome já é híbrido, então já vai dar certinho, né? Seria aqui, ó, uma imagem, né? Eu vou trazer aqui as imagens, ó. Selecionar. Ó, tem as imagens. Vou colocar logo todas as imagens, de uma vez. E vou colocar a imagem que representa o carro. Essa aqui. Pronto. Tá vendo? É a imagem do carro. É... O nome do carro já tá aqui, né? Ronda Accord e híbrido. Acabei de colocar. O ano. Vamos supor que ele é 2020. Passageiros. Ele carrega cinco passageiros, até onde eu sei, né? Portas. Ele tem cinco portas com porta-malas. Eu não sei se conta. Vamos deixar assim, tá? Porta-malas. Porta-malas dele, sei lá, 550 litros. Eu não sei. Tô só inventando aqui. Costumo. Ah, o consumo dele, ele é muito bom de consumo. Ele faz 22 km por litro. É... A cor dele, nesse caso aqui, é preta. Tração. A WD? É, a WD, porque ele é híbrido e tem motor na frente e atrás. Eu tô inventando esse negócio. Transmissão automática. Cilindrada. Ah, ele é um dois mil cilindradas. Duas mil cilindradas. Ele é um híbrido, tá? GPS. Tem. Tem ar-condicionado. Tem teto de falar. E a descrição. Eu vou inventar aqui qualquer coisa. Somente dois parágrafos. Pronto. Cola aqui. Essa é a descrição. Galeria. Eu vou pegar todas as imagens, com exceção dessa primeira aqui. E vou colocar como galeria, tá? E aí eu venho aqui e publico. Ou seja, agora eu tenho esse carro aqui, ó. Ó, ficou... Olha como ficou. Interessante, ó. HTPS. Aí tem o nome do site. Barra carros. Que é o nome do post type que nós criamos. Honda Corte, que é o nome do carro que eu acabei de criar, tá? Se você vier aqui para ver o carro, não tem nada. Aí você fala, olha, mas aqui não tem nada. É. Porque nós precisamos trazer para o fronte aquilo que será visto, né? Por exemplo, a imagem. Por exemplo, como está aqui. A imagem aqui na esquerda. Informações importantes. Aqui o título. O ano. Tudo isso aqui dá para a gente fazer, tá? Só que utilizando aqui o Elementor Pro, criando ali um... Digamos assim, um modelo para exibir as informações que nós vamos colocando aqui. E olha que interessante. Você pode vir aqui em plugins, adicionar novo. Você vai botar aqui duplicator. Aqui é mais avançado, tá? Eu estou falando de uma forma mais avançada, que dá muitas explicações. Porque é mais avançado isso aqui. Então, não dá para ficar explicando o que é um post type, o que é um... Né? Então, acho que você me entende quando eu tento ser mais rápido aqui. Ativar. Não precisa explicar o que é um plugin, por exemplo. Né? Você já passou por isso, eu acho. Então, vamos lá. Carros. Agora, você pode vir aqui, ó. Tem esses aqui que não tem nada a ver, né? Eu não sei qual é agora. Ah, esse rascunho. Vou mover para a lixeira. Agora, você pode passar o mouse, vai duplicar o carro. E aí, você vem aqui e só muda o nome dele, né? Honda Civic. E aí, você entra aqui nas informações dele e muda, né? Muda a imagem. Ele não é híbrido, por exemplo. Ele não é cilindrada de 2000. Não é 1600, cilindrada, 1500, né? 1.5 turbo. Ainda tem isso, ó. Ele é turbo ou não? Eu posso colocar aqui se ele é turbo ou não. Ele tem teto. Turbo, sim ou não, tá? E as imagens e tudo mais. E atualizar. Agora, eu tenho o quê? Dois. Só que nenhum dos dois podem ser vistos. Você quer aprender como mostrar ele aqui? Como exibir ele? Então, fica comigo que eu tenho certeza que você vai aprender. Bom, para essa aula de hoje, é isso. Espero que você tenha aprendido, tenha entendido a lógica de como funciona o Jet Engine. Criando post-type e criando campos dinâmicos para esse post-type. Ah, mas aqui você não mostrou como apresentá-lo, né? Como que é o modelo para apresentá-lo aqui no front. São muitas coisas. Se eu for ensinar tudo aqui, essa aula deu 30 minutos. Se eu for ensinar tudo aqui, nós vamos passar meses. Então, eu vou fazendo devagarzinho. Conforme você vai tendo dúvidas, você vai pôr nos comentários. E eu vou fazendo um videoaula baseado nessas dúvidas também, tá bom? Esse site só está no ar porque eu contratei a hospedagem HostGer para colocar nele, tá? A hospedagem de sites HostGer é a hospedagem com o melhor custo-benefício que eu já testei até hoje, né? Eu não testei todos do mundo, mas as poucas que eu testei, realmente, a HostGer, ela é o melhor custo-benefício. Com servidores Lightspeed, SSL grátis, você recebe domínio grátis por ano dentro das custas, tá bom? Fora que a hospedagem é muito legal, tem suporte aí todos os dias do ano, mesmo em feriados, tá ok? Então, acesse o link na descrição que eu tenho certeza que você vai gostar dessa hospedagem porque eu uso e eu gosto, tá ok? Forte abraço. Ah, e não esquece, utilize o cupom MESACMOTA lá no campo de cupons que você recebe aí um desconto maior ainda porque você acompanha o canal aqui, Academia da Outpress Pro X, tá bom? Forte abraço. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e seus projetos. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.